A Câmara Legislativa quer aprovar o projeto que autoriza a venda de combustíveis em estacionamentos de supermercados e também de shoppings até a semana que vem. O GDF promete encaminhar o texto para a aprovação dos distritais ainda esta semana. Na reunião de líderes ficou decidido. Os deputados distritais vão levar ao plenário na semana que vem o projeto que autoriza o funcionamento de bombas de combustíveis nos estacionamentos de shoppings e hipermercados. O texto deve ser enviado amanhã pelo Executivo, que atendeu a uma recomendação da Polícia Federal, do Ministério Público do DF e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Eles foram os responsáveis pela Operação Dubai, que prendeu na semana passada sete pessoas acusadas de envolvimento com o cartel que controla os preços dos combustíveis no Distrito Federal. Houve um diálogo do governador com o Ministério Público e também com o CAD, a fim da apresentação dos motivos pelos quais seria importante a apresentação desse projeto de origem do Executivo à Conselho Administrativo. A nossa equipe técnica está trabalhando na construção desse projeto a ser enviado para a Conselho Administrativo e a expectativa é que seja enviado ainda nesta semana. Há quatro anos, os deputados distritais chegaram a aprovar um projeto em primeiro turno que autorizava a venda de combustíveis em shoppings e hipermercados. Mas a proposta acabou recusada no segundo turno. A diferença entre aquele texto e o atual é que agora está previsto o pagamento ao GDF da valorização do imóvel pelo valor de mercado do posto de combustíveis. O projeto na outra legislatura não previa o pagamento do GDF que é... você tem que pagar por isso, né? Você comprou um terreno que não poderia vender combustível e você agora pode vender, então tem essa mudança, que é uma mudança importante para o Estado, mas que garante também a venda desse produto nos hipermercados. Espero que agora não se tenha nem um motivo para não votar esse projeto. Eu tenho a garantia da presidenta Celina e que a gente vote o projeto esse ano, porque ela é que pauta. Então, o governo mandando, eu vou obrigar para que a gente aprove antes do dia 15 de dezembro e dar esse presente para a população do Distrito Federal que merece. O líder do governo está otimista. E eu acredito que essa casa deve responder o mais rápido possível, né, decidindo a resposta.